Olá, minha gente linda, bem-vindos a mais um vlog aqui no Simplifique. Esse tá do jeitinho que vocês amam, que é de faxina. E hoje vou compartilhar com vocês. A minha cozinha, ela tá bem organizada. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Mas, apesar de organizada, ela tá precisando ser limpa. Porque cozinha sabe como é, né, gente? Ainda mais essa cozinha aqui, ela é bem estreita. E eu não tenho aquele negócio... Eu acho que é depurador que se fala, né? Sugar. Mas acho que sugar é marca, não é isso? Depurador, coife, eu não tenho. Então, apesar de eu não fazer muita fritura, mas acaba encordurando. E por mais que eu limpe todos os dias, vai chegar uma hora que precisa dar uma faxina mais pesada. Principalmente dentro dos armários, gente. Que é onde, às vezes, cai um pouquinho de alimento. Que, às vezes, tá fechado com um prendedorzinho que a gente deixa, né? Então, dentro dos armários, principalmente, tá precisando. Já vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Vem comigo. Olha, gente, vou mostrar pra vocês tudo como que tá aqui. Tá tudo bem organizadinho, porque eu gosto de manter a organização. Mas, precisa limpar por dentro, tá? Então, aqui tá o meu fogão. Gente, eu tô mostrando aqui. Pra quem ainda não viu, não sabe, vou explicar. Porque tem até seguidora dando, sabe, chamada em mim. Nossa, tá na hora já de você instalar esse fogão. Pessoal, vamos com calma, tá? Primeiro que cada dona de casa sabe o tempo de fazer as suas coisas na sua própria casinha, né? E segundo que, meu Deus, gente, eu já expliquei. Estamos de quarentena. A gente não pode priorizar algumas coisas nesse momento. Isso aqui tá funcionando pra mim, entendeu? Então, eu vou resolver isso. A gente vai trocar a pia porque ela está quebrada, ó. E porque ela é feia. E também porque a gente quer uma pia maior pra embutir o fogão. Então, pra vocês, né, que estão novas aqui, já tô tirando essa dúvida, gente. Depois da quarentena, a gente resolve. Em primeiro lugar, a saúde da nossa família. Tá legal? E eu tenho muito cuidado. Isso aqui não tá em falso, não. Isso aqui funciona muito bem. Graças a Deus eu consigo cozinhar. Então, bora lá. Aqui tá o meu fogão. Ele tá bem limpinho. Limpei bem ele ontem à noite. Aí, aqui, ó. Eu deixo biscoitos. Tá bem organizado. Pra quem perguntar, essa estante é da Casa de Lazer. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. Aqui, pessoal. Eu tinha um organizador rosa. Ele vinha daqui, assim, mais ou menos, até aqui. E ficava muito apertado os talheres grandes. Então, eu resolvi tirar. Aí, eu limpo a gaveta bem limpinha. E toda vez que eu vou colocar o utensílio aqui, eu seco. Tá? Pra não ir nada molhado. Então, isso aqui fica bem higienizado sempre. Vou limpar mais uma vez hoje com vocês. Aqui, eu deixo os utensílios de cozinha que eu uso muito. Que eu uso toda hora, todo dia. Primeira gaveta. Segunda gaveta. Uso também. Mas eu uso menos. E aqui, na terceira gaveta, é o que eu uso com menos frequência ainda. Mas ainda assim, eu uso. E aqui tá a minha coleção de fouet. Vamos organizar que tá tudo bagunçado. Aqui tem algumas coisinhas. Saco de congelar, prendedor. Aqui ficam minhas panelas. Vamos organizar isso também. Aqui ficam coisas aleatórias. Esse gavetão é maravilhoso, gente. Dá pra guardar muita coisa. Aqui, ó. Coisas assim. Vinagre, sal. Aqui tem essa jarra decorativa. Ali são alimentos abertos. Só com prendedor. Isso aqui tá precisando muito limpar. Tá com muita gordura. Que fica exposto. O meu micro-ondas tá só pela misericórdia. Não vai dar pra ver direito, mas ele tá bem sujo. Ali fica uma batedeira e um processador de alimentos. É alto. Não tem como abrir agora. Aqui, ó. Tá bem bagunçado. Aqui, mais ou menos. Aqui eu guardo coisa de café da manhã. Ali tá bem bagunçado. Ah, aqui são minhas canecas. Todas as minhas canecas que eu uso dia a dia. São as únicas que eu tenho também. E aqui tem duas taças. Ali fica o meu liquidificador. E ali uma centrífuga. Aqui fica formas. A minha geladeira, gente, tá bem suja. Aqui tá tudo bem. No congelador organizadinho. E por aqui, temos uma geladeira que está bem suja. E ela tá muito suja, gente. Eu preciso limpar a minha geladeira. Tá bom? Então bora lá. Vamos, meninas. Agora vamos. Eu vou tirar tudo aqui de dentro pra poder limpar os armários. Eu vou usar a minha misturinha. Deixa eu até pegar ela aqui pra vocês. Ó, pra quem não conhece, essa é a misturinha que eu uso. Eu uso pra limpar a casa toda, gente. Isso aqui facilita a vida. Eu praticamente quase nunca faço faxina. Vocês veem eu fazendo faxina pesada? Só de tempo em tempo, porque não precisa. Eu faço manutenção com essa misturinha todos os dias. E aí não junta muita gordura. E facilita e simplifica a nossa vida. Se você não conhece, o link do vídeo eu ensinando a fazer ela. E mostrando aonde eu uso, vai estar aqui na descrição. Tá bom? Então vai lá ver. Corre. Não perde a oportunidade. Porque isso aqui muda a vida da dona de casa. Desde que eu aprendi, eu só uso ela. Antes eu queria falar uma coisinha com vocês. Os vídeos aqui do canal, eles têm crescido muitas visualizações. Tem muita gente deixando comentário bom, falando que tá amando os vídeos. Eu só tô recebendo comentário bom, graças a Deus. Eu tô notando que os likes, eles não estão acompanhando. Não esquece não, isso é tão importante pra mim, pro meu trabalho. E é algo tão simples, né gente? É só clicar num botãozinho. Então se você não gostou do vídeo, você não precisa dar. Mas se você tá achando bom o conteúdo, por favor, não esqueça do like. Ele é relevante demais pra mim. O YouTube mostra o meu vídeo pra outras pessoas quando você dá like. E aí o nosso canal pode crescer, tá bom? É uma coisa muito simples que eu peço a sua colaboração, caso você esteja gostando. Então, bora lá, meninas! Bom, gente, tirei tudo que tava aqui no meu armário, nessa partezinha, que são formas. Mas coloquei aqui, e o que tava na minha pia, eu coloquei lá na minha mesa pra eu poder utilizar esse espaço. Como eu tenho pouco espaço, eu vou tirando uma parte, limpo e já guardo. Tiro essa parte aqui, boto na pia, limpo e já guardo de volta pra otimizar, tá? Eu vou usar minha misturinha pra limpar os armários. Eu não borrifo direto no MDF, porque pode prejudicar o MDF. Mas se você borrifar no paninho, paninho que você tiver. Eu amo usar esse daqui, ó. Paninhos de limpeza descartáveis. Esse é da marca Scott. Ele é muito bom. E dá pra reutilizar várias vezes, não precisa jogar fora. É pano mesmo, ó, não é papel, não. Eu borrifo nele, e aí eu limpo nos armários e tudo. E depois eu venho com um paninho seco, só pra garantir que ficou sequinho mesmo, tá bom? Então, bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já tem, mas eu nunca mais vi assim, dessa cor. Só vi com tampa rosa, douradinha, branca. E eu gostaria que fosse tudo isso. Mas como eu quero muitos pra guardar tudo, tirar tudo do saco, aí eu acho que eu não vou comprar de vidro não, porque acho que vai sair meio caro. Até porque o acrílico resolve, na minha opinião. Então eu quero comprar, vou deixar até uma foto passando aqui, mais ou menos do jeito que eu quero pra vocês verem. E eu não sei se eu vou botar a etiqueta não. Acho que não tem necessidade, é até bonitinho. Não sei, vou decidir. Mas enfim, quero comprar isso porque, primeiro, fica muito organizado, fica bonitinho no nosso armário. Colocar tudo, esse negócio de saco, ninguém merece. E também porque evita entrar bichinho, entrar alguma coisa, né? Aqui não é tão seguro. Já no pote hermético é muito mais seguro. Então, em breve, se Deus quiser, eu vou fazer um investimento. Aí eu quero comprar vários, de vários tamanhos. E tudo que eu abri, eu não quero guardar mais nada no saco com pregador. Quero botar nos pós. Aos pouquinhos a gente chega lá, né, gente? Mas, é isso. Bora continuar aqui. Ó, gente, tá tudo bem limpinho, arrumadinho. Coloquei as coisas abertas com o grampo aqui, tá? Porque ali embaixo, eu deixei sem nada, ó. Tá sem nada. Porque ali embaixo eu quase não vejo, gente. Isso aqui eu abro com mais frequência do que eu mexo ali embaixo. Então, o que a gente não vê, a gente não sabe que tem, né? Então, eu vou deixar, resolvi deixar as coisas abertas aqui pra eu ver com mais frequência e usar LOL. Tá legal? Eu tô sem quase nada. Olha, gente, tudo que tem fechado aqui é um pacote de macarrão, sal grosso. E tem umas coisinhas abertas, precisando ir no mercado. Tia Gleice vai trazer hoje, ela vai entregar umas máscaras pra mim que eu encomendei. De crochê, muito bonitinha, gente. E tem um forro, tudo direitinho pra proteger bem. Tô aqui perto do teto. E aí eu vou fazer compras de mercado, porque tá bravo. Tá acabando tudo, não tem quase nada. Porque eu e o Gabriel aqui em casa, né? A gente almoça e janta todos os dias. E quando é lanche, eu faço também. A gente não tá comprando, tá fazendo tudo. Então, tá acabando tudo. Aí quando eu for, eu gravo pra vocês, tá bom? Tudo certo por aqui. Aqui eu também já limpei. Vou mostrar pra vocês, olha. Fica uma das minhas batedeiras, que eu tenho duas. E o meu processador de alimentos. Tá aí. Eu já deixei misturinha aqui. É... Um tempão. Agora eu vou passar aqui por... Olha, gente. Igual aqueles comerciais de televisão de desengordurante. Você passa assim, ó. Quer ver? Misturinha. No canal Simplifique Pão Dani Brito. Olha isso. Eu só passo pano. Essa misturinha é muito desengordurante. Maravilhosa, né? Vou finalizar aqui em cima. Já volto. Ó, gente. Limpa a desengordura de verdade. Deixe cheiroso e dá brilho. Excelente. Dica pra limpar aí o micro-ondas, gente. Ele tira... Amolece toda a gordura do micro-ondas. Um potinho com água e bastante vinagre. Eu coloco assim a olho, tá? Aí você vai colocar aqui. Isso aqui eu faço só quando eu tô dando uma faxina, tá? No dia a dia eu limpo com a misturinha também. Aqui dentro. Aí cinco minutos. Enquanto passa esses cinco minutos, eu vou limpando essa parte aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Agora que já deu um tempinho, que eu abri aqui, tirar, ó, fica todo suadinho. Tirar esse pote, cuidado com o pano, ó, porque fica bem quente, tá? Muito cuidado, gente, ficou cinco minutos, a água até ferveu. Tchau. 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 Bom, gente, terminamos aqui, né? Ali eu já mostrei pra vocês. Aqui eu já mostrei, acho que já, né? Tudo limpinho. O vidro também limpo, ó, com a misturinha, tá? Eu tenho limpa-vidros aqui, mas vidro eu gosto de limpar com papel toalha e eu não tenho no momento, então, limpei só com a misturinha. Ó como ficou organizadinho aqui, gente, ó, os potes. Tem alguns que estão na geladeira que eu ainda tenho que lavar, tenho que tirar da geladeira, né? Tudo arrumadinho. Ok. Aqui também eu já compartilhei com vocês tudo certinho. Aqui ficou tudo arrumadinho, ó, os potes brilhando, sem gordura nenhuma. Aqui dentro a mesma coisa. Aqui eu arrumei minhas panelas. As minhas panelas eu não coloco uma dentro da outra, não. Só se eu tivesse feltro. Tem uma dica pra você colocar uma panela dentro da outra e não arranhar. Você coloca um pedaço bom de feltro e aí, enquanto isso, eu não coloco não, tá? Tenho bastante cuidado. Aqui, gente, foi minha parte preferida. Olha isso, gente. Tem aqui os potes que eu uso no dia a dia, vidros. Isso aqui eu uso mais como descanso de panela. São algumas tábuas, elas estão meio manchadinhas, tá? Aqui tem várias coisinhas que vocês viram aí que eu fui colocando. Ali é minha panela de arroz. E o meu processadorzinho mini. As gavetas, como eu falei, eu quero muito comprar organizadores, né? Se eu encontrar do grandão. Se não, eu vou colocar também aqueles fundos de armário de emborrachado, sabe? E aí ficou assim. Aqui as espátulas que eu uso mais. Aqui tem mais facas, né? E outras coisas aqui. Arravadores. Aqui tá mais organizadinho. Mas isso aí é agora, né, gente? No dia a dia a gente vai colocando mesmo e vai bagunçando. Mas dá pra ver, ok. E aqui, mesma coisa. Então, galerinha, como vocês viram aí, limpei por dentro. Aqui tem uma loucinha que foi do almoço de hoje. Olha o brilho disso, meu povo! Nossa, tá tudo cheirosinho, limpinho, super organizadinho. Tudo que eu boto dentro dos armários eu seco muito bem. Pra não danificar os armários que são de MDF, tá? E, gente, tá caindo a luz. Eu já comecei a arrumar tudo muito tarde. Então, a luz tá caindo. E eu quero muito que esse vídeo saia com boa qualidade. Eu gosto de gravar de dia. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô usando isso como desculpa pra terminar amanhã. E aí, o amanhã pra vocês vai ser um piscar de olhos, tá bom? Aí amanhã eu limpo a geladeira. Limpo isso daqui e esfrego o chão, tá bom? Até daqui a pouco. Vocês piscaram e hoje já é terça-feira. É o dia seguinte. Eu vou terminar essa faxina hoje. O legal vai ser que vocês vão ver o meu vídeo em tempo real, né? Tô gravando hoje terça. Tenho até que terminar logo pra liberar esse vídeo hoje mesmo pra vocês às 18 horas. E agora eu vou limpar minha geladeira, tá? Vou retirar uma dúvida muito importante de vocês. Preste atenção aqui. Não pula agora, não. É o seguinte. Muita gente me pergunta. Dani, você limpa a sua geladeira com a misturinha? Ela vai aromatizante. E o cheiro, como fica? Gente, não deixa cheiro na geladeira. Não pega cheiro nos alimentos. Pelo contrário. O koala, que vai, não é muita quantidade. E você pode assistir aqui no vídeo que eu deixei pra vocês. E o que que acontece? Se tinha alguma coisa ruim, com mau odor, assim, estragada, né? Na sua geladeira, ele vai neutralizar isso. E vai tirar o cheiro ruim. Daquele momento, sobe aquele cheirinho bom. Mas daí uns minutinhos, o cheiro vai embora. O cheiro não fica na geladeira. Não vai pros alimentos. Não precisa ficar com medo. Tem mais de um ano que eu uso a misturinha na geladeira. E como que eu faço? Eu sempre costumo limpar ela uma vez por semana. Eu faço manutenção. Então, não precisa tirar tudo. Pegar, lavar e tudo mais. Só que a Dani aqui, né? Não tá fazendo compras de hortifruti semanalmente. Aí eu tô esquecendo de limpar. Então, tem umas duas semanas que eu não limpo. Então, aí, gente, chegou no estado crítico. Ela tá bem suja. Então, por isso, eu vou lavar aqui, tá? Vou tirar as coisas e lavar na pia. Aqui, trabalhamos com vida real, né? Tirando as coisas daqui. E é o que eu uso na minha casa. É o que dá certo pra mim. Eu não tenho como falar outra coisa. Se um dia eu resolver limpar minha casa diferente, aí eu conto pra vocês. E fora que tem também novas seguidoras sempre chegando. E essa misturinha, gente, ela tem que ser passada pras pessoas que chegam. Porque isso mudou a minha rotina de limpeza, sabe? Simplificou real. Então, sempre que vocês virem eu repetindo sobre a misturinha e já não aguentar mais, tenha paciência. Porque as novas meninas que chegam aqui no canal, elas precisam saber disso, tá? Ó, gente, esse cantinho aqui não dá pra ver muito bem, mas... Porque é mais escuro, né? Ó, borrifa... E passa. E aí nem precisa enxaguar. E aí, ó, borrifa... 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 Gente, esse barulhinho que vocês vão ouvir, possivelmente, é do cortador de grama, tá? Estão cortando a grama. E deixa eu falar com vocês. Faz parte da faxina pesada, lavar as paredes. E aí, como é que eu faço? Eu espirro a misturinha da parede, pra dar aquela desengordurada, já dar aquela amolecida, e depois eu lavo com uma esponja, que não é a de lavar louça, é a esponja de limpeza, e o sif cremoso, sapolho, pode ser qualquer marca. E hoje, eu não vou lavar tudo. Por quê? Já são 2 horas da tarde. Eu tenho que, pelo menos, 3 horas terminar isso aqui, pra eu poder editar esse vídeo, pra ele estar às 18 horas pra vocês. Então, se esse vídeo até sair depois das 18, vocês sabem que é por causa disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar as paredes nesses cantinhos. Aqui que fica o fogão, e aqui onde fica a geladeira, que eu já arrastei. Quer dizer, a Gabriel arrastou. Tá bom? Aí, aqui, eu vou deixar pra lavar outro dia, porque não vai dar tempo. Eu quero muito postar esse vídeo pra vocês hoje. Isso aqui, ó, eu não vou limpar também, não é porque não dá tempo. Esse aqui, é porque eu gosto muito de usar bicarbonato. E eu não tenho aqui em casa. Tenho que fazer compras. Aí, quando eu comprar, e quando eu for higienizar isso aqui, lavar tudo direitinho, aí eu mostro pra vocês, tá? Mas, se você já quiser ver, tem um vídeo muito bom de faxina pesada, de final de ano, que eu gravei no meu outro apartamento. Aí, vocês até aproveitem e conhecem o outro apartamento. Vou deixar o link aqui pra vocês irem lá assistir, tá bom? Inclusive, eu vou recomendar esse vídeo no final desse daqui. Ah, então, bora lá! Hey, do you remember 20-something years ago Those cold nights in December And the sound of the falling snow The fireplace warming us The VHS movie box Your old broke-down touring bus Not a single cloud in the sky If I could go back in time I'd pack my bags right now If I could play back in time If I could play back rewind I wouldn't think twice A pair of jeans and a dusty shirt We didn't have a dime No you and me We were poor and stir All we had was time Hey, do you remember Sneak it out in the night Ai, gente, deu pra suar Tô cansada Enfim, puxei aqui com o rodo Como vocês viram E aqui tem um ralo, ó Aí eu vou colocar ali E aí eu vou puxar tudo Colocar ali pro ralo Ah, minha amiga Samara Disse que no apartamento dela Ela falou que não pode jogar água No chão do apartamento Quando eu cheguei aqui Foi uma das primeiras coisas Que eu perguntei pra administração E eles falaram que sim Que pode, que não teria problema Então eu jogo água aqui por isso, tá? E aí, por fim Eu vou vir com o mope E vou colocar Só um pouquinho disso aqui Só pra dar um cheirinho Que eu tô amando usar isso aqui, gente É o penhurca lavanda Tem um cheiro muito gostoso Não precisa enxaguar E aí pra secar, tá? E aí eu volto com tudo limpinho, gente Porque já são 2h25 E, enfim, por aqui Temos uma cozinha bem limpinha Os armários, olha Limpei ontem, hoje tá brigando O chão também Tá um cheiro maravilhoso por aqui Eu vou, gente Quando um dia eu criar ânimo Porque, meu Deus Haja ânimo pra fazer isso É... Tentar desencardir esse rejunte Que eu cheguei aqui Já era assim, escuro A gente não vai trocar isso não, gente Deus o livre Mais um dia eu tento Com vinagre, tá? Dizem que é muito bom Me fala aí, quando você desencarde com vinagre Você que faz isso Pode esfregar com a vassoura Pra ser mais prático? Ou tem que ser com escovinha? Porque se for... Ah, gente Acha ânimo, né? Mas, enfim Temos aqui tudo limpinho Ali desencordurei tudo ali atrás Até que não tava muito Rui não, mas Troquei o tapete Vou mostrar pra vocês aqui As minhas panelas Que ontem Estavam em uso Eu lavei e guardei tudo Essas são as panelas Que eu uso no dia a dia Panela de pressão Tem uma pequenininha ali Assim, desse tamanzinho Que eu gosto de fritar ovo às vezes Aí tem quatro panelas Do meu jogo novo Tem resenha aqui no canal, tá bom? Pra quem não assistiu É um dos vídeos Um dos últimos vídeos Não tem muito tempo que eu fiz, não Elas são da linha Mônaco Da Tramontina Eu amo demais Tô amando E aí, o que que acontece? Eu deixo quatro peças Ela tem cinco A grandona eu deixo no armário Lá de dentro Do meu Quartinho de serviço Aqui fica Essa panela velha Que eu uso pra frituras E aqui, gente Lembra que eu falei Que o ideal é colocar Um feltro Pra uma panela não arranhar a outra? Então, não tem feltro Aí eu tô usando esse tecidinho Que eu ganhei da minha amiga Por enquanto E eu tô tendo bastante cuidado com elas Porque São minhas queridas E são panelas de uso de dia a dia Agora eu vou mostrar pra vocês A minha geladeirinha Aqui Mesma coisa Não cria gelo Essa geladeira Não precisa descongelar Tá? Eu não sei dizer o modelo não, gente Só sei que é essa aqui Brastemp E vem isso aqui Tá? Mas eu não sei o modelo dela não Gabriel montou tudo Que eu tava atrasada E ele Arrumou aqui a geladeira Tudo bem limpinho Bem cheiroso Olha Fica bem limpinho E brilhosinho Gente, eu quero temperar isso daqui hoje Pra fazer amanhã É costelinha suína E eu queria saber Me dá dica aí De como fazer amanhã Talvez na panela de pressão Ou no forno Como é que se faz? Eu queria com o molho Mas eu não tenho barbecue não Eu devo no mercado fazer compras amanhã Porque vocês estão vendo, né, gente Olha A fartura que tá aqui Essa piada é do meu pai Tá fartando tudo Não tem nada Ó Cebola só tem uma Pedaço de mamão Duas berinjelas E é isso, galera Terminamos a nossa faxina por hoje Uh Enfim, ó Falta dois minutos pras três Gente, queria muito Esclarecer uma coisa pra vocês Muito importante Um fato sobre mim Eu não gosto de dar faxina Eu acho muito pesado Eu acho muito chato Mas é uma coisa necessária Mas como que eu gosto de fazer Pra simplificar essa tarefa Que eu não gosto de fazer Eu gosto de fazer um pouquinho cada dia Sabe Um dia, pego os armários Como eu fiz Dá aquela geral Do jeitinho que eu fiz Eu sempre faço assim Outro dia Dá geral na geladeira Na verdade, uma vez por semana Com a misturinha Outro dia Vamos pegar as paredes No outro Vamos dar uma boa esfregada E clareada no chão Eu gosto de fazer dessa forma Gente Mas assim Vocês me pedem bastante aqui Eu sei que vocês amam Esse conteúdo de faxina Pesada completa Então eu me esforcei Pra trazer esse conteúdo Por isso Eu peço muito Seu retorno Peço muito Que esse vídeo aqui Ele está merecendo muitos likes Só por esse motivo Eu estou moída aqui Tipo Eu levei duas tardes Pra fazer isso tudo Então me dá aí O seu retorno Tá bom? Não esquece de deixar o likezinho E de compartilhar esse vídeo Com as amigas Tá bom? E me dizer o que você achou Se você aprendeu comigo Do jeito que eu faço Do jeito que eu gosto De simplificar Tá bom? Eu queria deixar uma mensagem Pra vocês Se você gosta muito De dar esse tipo de faxina Sempre Toda hora Na sua casa Se isso te traz prazer Se é o que você quer Ok Continue fazendo Porque está dando certo Mas se você como eu Não é muito fã O meu conselho é o seguinte Faz um pouco cada dia Não fica se matando Na cozinha Porque isso aqui São tarefas Gente São recorrentes Vai ter sempre Entendeu? Faz um pouco cada dia Se você tiver essa oportunidade E não se mate com a casa Porque Afinal Como eu disse É uma tarefa recorrente Então você vai ter sempre Que fazer Tá bom? Então a minha mensagem é essa Tenta simplificar Tenta fazer do jeitinho Que é bom pra você Que funciona na sua casa Hoje eu fiz isso daqui Um presente pra vocês, né? Porque vocês sempre me pedem Dá uma faxina completa Pesada, dá? Aí eu sempre respondo Gente Isso não é minha filosofia De limpeza aqui Não é o jeito que eu gosto de fazer Mas aí eu resolvi fazer Um videozinho pra vocês Porque vocês merecem Vocês me dão tanto retorno Eu preciso também fazer O que vocês perdem Às vezes, né? Tá bom, meus sabores? Então tá dado o recado Muito obrigada por me assistir Beijo E agora eu vou deixar vocês Com esse vídeo aqui Que tá top Que foi minha faxina De final de ano No final do ano passado No meu antigo apartamento Lá tem muitas dicas Muito bom, gente De assistir, tá bom? Você que ama faxina Esse vídeo aqui é pra você Beijo Até amanhã Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau